Olá, eu sou Jami Saeed, aqui é o meu ateliê, ateliê Jami Saeed, apesar de ser Páscoa, eu estou aqui passando para desejar uma Feliz Páscoa para todos vocês, hoje eu estou no meu ateliê trabalhando, apesar de ter sido ontem feriado, hoje é sábado e eu estou trabalhando, hoje vai ter terapia aqui, eu vou trabalhar com cromoterapia, com cristalterapia e reiki, e vai ter atendimento de tarô, então hoje eu estou aqui, quem quiser vir para cá, estou aqui com chocolatezinho para receber as clientes, mesinha preparada, artesanatos aqui, vou mostrar para vocês, esse aqui, é para mim, é meu cantinho que eu amo muito, né, meu ateliê, um pouco da coleção para vocês, né, que eu tenho, que é a coleção flower, a coleção exótica e outras coleções que estão vindo aí, aqui eu atendo com terapias, com atendimento de tarô, com aulas de dança, é um cantinho que eu gosto muito de ficar, né, olha que linda minha cigana, linda, que protege o ateliê, essa é minha ciganinha, olha que lindo, eu adoro essa cortina de conchinha, ainda estou trabalhando para terminar, desembolar um pouco, porque eu consegui embalar, né, aqui é meu ateliê, o lugar que eu amo ficar, que eu gosto, meu cantinho, e hoje sábado eu estou aqui, entendeu, e aproveitando para dar uma feliz páscoa para todos vocês, uma feliz páscoa para todas as minhas alunas queridas, minhas ex-alunas, uma feliz páscoa para o pessoal que está sempre vendo minhas filmagens do canal Foca na Cultura, feliz páscoa para todos os artistas dos meus eventos que frequentam e participam do Encontro Sarau e Dança em Sarau Florescenite, para os amigos do teatro, para os amigos da dança, eu desejo a vocês muita luz, good vibe para todos vocês, dizer para vocês que eu estou sempre desejando energia, passando energia boa para todos, esse é o meu ateliê, um pouquinho da minha intimidade do meu ateliê, que eu não sou muito de mostrar, né, as luzinhas da cromioterapia que hoje eu vou trabalhar aqui, vou mostrar para vocês, né, a luz verde para trabalhar a cromoterapia, né, com vocês, essa é uma luz que eu trabalho, que ela traz calma, traz paz, né, é uma luz muito boa para trabalhar com cromoterapia, vou trabalhar também hoje aqui com a luz vermelha, que é a luz da sexualidade, da paixão, então, esse aqui é o meu trabalho, né, além de todos os trabalhos que vocês sabem, que é com a dança, com a arte, essa é a luzinha que eu vou trabalhar hoje, aqui, a luz vermelha da paixão, da sexualidade, enfim, ela tem muitos benefícios, né, como o vídeo não pode ser muito extenso, então, é isso aí, esse aqui é o meu cantinho.